É isso aí, mais uma tentativa pra falar certo o nome da Toma Cara em Toma Então fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem vindos, começando a transmissão do segundo mapa entre Toma Cara em Toma vs Number 6 Valendo pra vocês, grande final da liga feminina Gamers Club do mês de fevereiro 2018 Equipe da Toma Cara em Toma que vem com Naxinha, Ana, Lê, Frick e Smiley Enquanto a equipe da Number 6 que vem com Remixi, Pá, Band e Dé, boa tarde, boa noite Lepra Boa noite Capão, boa noite a todo mundo E Cap, eu te desafio a falar 5 vezes em seguida sem parar Toma Cara em Toma Toma Cara em Toma, Toma Cara em Toma Ai, eu desisto também, eu desisto Ficou, o intervalo todo testando, treinando nessa Toma Cara em Toma, 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 Toma Tem quem que vai levar melhor segundo mapa de escolha da equipe da Number 6 Mapa de inferno valendo aí, a Number 6 vai sair de CT É só esperando pra colocar as bolinhas, as bolinhas no mapa Olha assim A Number 6 é a esquerda de CT E eu vou colocar uma bolinha azul Errou Colocou o que sabe né Olha assim Aqui a bolinha, certinho A gente pode ter o início da partida Lembrando que primeiro mapa de escolha da equipe da Toma Cara em Toma A equipe da Number 6 venceu 16-14 E mais um mapa aí, 16-14 Já tivemos 3 mapas 16-14 Um mapa 19-15 e um mapa 16-12 né Esses mapas não se finalizam facilmente Bom guys, é isso aí Vocês acompanhando a Liga Feminina Da Gamers Club É a ausência de alguns times como Bootcamp E também a VivoCade Que vai disputar a WSG Por estar em Bootcamp lá na Polônia né Então a decisão ficou entre Number 6 Victory E Toma Cara em Toma E agora o segundo mapa valendo pra vocês Bora pro jogo CT a equipe da Number 6 Victory Kit Defuse ali na Mist E a Deco com um Granada E duas Bangs Enquanto a equipe da TKT Com quatro coletes e a Lê com utilitários Vamos ver pra onde que vai né O Rush Banana Chegando A Smile mais a frente E agora vai Já avistando Deixou aí a sua HE Boa HE Combo ali pra cima Encaixar a bala também pra cima da Lê E vai rolando essa entrada Tentativa de entrada da equipe da TKT Tem aqui a De Que vai cravando a mira Vamos ver aí a passagem na tripa Tem uma jogadora De já foi abatida A Mist cai E também perde o controle do bombsite da B B1 é deles Diz aí a equipe da Number 6 Agora 3x4 Pra tentar trazer de volta Como é que é a Rê? Pra tentar buscar A Naxinha vai recuando Não conseguiu buscar esse abate E cai a casa De uma vez só Da equipe da TKT Belo retake da Number 6 E o ponto Vai pra equipe da Number 6 É um belo retake Agora da Number 6 Verdade Mas A TKT acabou se batendo cabeça Ali né Cap Umas queriam avançar Outas queriam recuar E daí se travaram Acabou sendo finalizada Tanto que As três últimas que morreram Não deram tiro nenhum Praticamente Elas simplesmente só morreram Ali Tavam ali paradas Uma tava tentando fugir A outra travou Quando vê Caiu todo mundo Mas Agora Quem fica feliz com isso É a equipe da Number 6 Que não precisa comprar o colete Faz só a compra do capacete E olha só Cinco submachine guns Mas agora Um eco sem camisa O problema É o round seguinte Né Cap O maior problema É realmente Esse próximo round Que a equipe da Number 6 Não vai poder fazer Sem compras Né Esse round aí A ausência de colete Essas submachine guns São muito poderosas Em P9 Por exemplo A curta distância Na parte de tapete É uma arma Que dá bastante estrago Mas O próximo aí Contra a K47 Colete 2 Pode realmente dificultar Bastante Vamos ver aí Quem que leva melhor Esse round Tá parado A equipe da TKT Esperando o avanço Da Number 6 Que não acontece Pegando bem Padrãozinho Não padrão Duas pelo chute É uma pelo tapete Saindo do tapete Enquanto vai na rotação Ali o freak Pela caverna Talvez aí Um meio atrasado A equipe da TKT Vai apenas Gastando tempo de round Né Bem tranquilo Diz aí a D Aqui na parte da fonte Não bom que sai Tirar P Enquanto começa aí A se movimentar Faz chamando atenção Ali por cima Na xinha Né De peso em 50 Agora a smoke Tentei comer a smoke Pra fazer o avanço Rola aqui uma bang Essa bang tira A visão aqui da rei E agora já vai rolando avanço Então busca a primeira ump Trai ela E acaba não conseguindo Mais que um abate O que é a jogadora da rei Aqui é a que abate Perdeu todas as bases Levou na usp O abate pra cima ali E já vai caindo Inteira a casa da equipe Da TKT O ponto vai pra equipe Da number 6 2x0 Uma baixa apenas E aí vai ficando Pro próximo round Aí aquela grande Mas grande Aquele grande desafio Né Que vai ser aí Ficar com a sub Ou dropar ela Né Agora a bang já dropa Dela Então vão ter aqui 2 coach 2 coach Uma dfp e 2 umps Então É o armamento Até ficou interessante Parte da number 6 Né Mas foram duas armas Desperdiçadas O que lá no fim Pode fazer diferença sim Né Falta um colete E umas granadas Um kit Mais importante Enquanto a TKT Tá aqui com 5 AK-47 Bastante granadas Né Conseguiu plant em 2 Rounds consecutivos Então isso garante 1600 a mais Pra elas Então Possibilitou aí Um armado mais fortalecido Né E adiantar esse armado Pra agora Vamos ver O que que elas vão fazer Né Estão com a região Da banana dominada Deixaram uma jogadora lá E o restante lá Pela região da MF Janelão e Tapete O problema dessas submetralhadoras É exatamente o seguinte Né Fizeram a compra aí De 3 armas Nesse round Ou seja Perdeu aí São 3 jogadores Que não tem a possibilidade De fazer a recompra Né A Pá tem 4.150 E a Mish 2.400 O resto Tá aí Naquela sinuca de bico Né Não vai conseguir fazer Um armado No próximo round Então é uma situação Complicada A gente sempre fala aí Da compra Desses armamentos Às vezes Vale a pena Comprar um rifle E sacrificar aí Os utilitários Mas você ter Pelo menos Manter esses armamentos Aí pro terceiro round Que seria aí O forçado Da equipe Da TKT É interessante Muito pela questão Econômica Principalmente Porque Vai rolando avanço Na parte Do Nip A Rê acabou Caindo Só concluindo Que o armamento De CT É muito mais caro Né Então Ter esse dinheiro Aí É muito complicado Mais complicado Mas guardado Dei no Mobbsite A Mish Também Acaba sendo abatida E banho de ideia Ou ficar pra guardar as armas Comentei uma situação Já previsível Né Apesar da Ana ter um de HP A Smile Tá aí com 24 Também Mas São muitas cabeças Pra atirar Né É complicado E foi guardar mesmo Correu a equipe De Nandober 6 E o 2x1 no placar É 2x1 E o mó armado Né 5 jogadoras Se mantendo vivas Até então A não ser que elas Fossem caçar Ou Alguma patetar E morrer pra C4 Né Tirando dessa aí Não tem chance Praticamente todo mundo Salvando as suas armas E vamos ver O próximo round Que a equipe De Nandober 6 Deve fazer A Misty e a Pá Têm dinheiro Então o armado Vai ser até interessante Armada interessante Só que Aí a gente volta Naquele papo De realmente Valeu a pena Investir tantas Submetralhadoras Ou era melhor Você investir Um rifle E cortar E cortar os utilitários Né É Ali naquele round Como é um round Sem camisa Da equipe adversária Geralmente vem glocks Daria pra ter comprado Coach Colette 2 As jogadoras Três delas Compararam colete Ficaram vivas Ficaram vivas Sem tomar um Esparo no pistol Isso aí possibilita Que tu consiga Comprar uma Coach Colette 2 E uma granada Então Se tivesse sido Adiantada Aquelas Colts Lá E jogaram mais safe O que elas fizeram Quatro jogadoras Ficaram vivas Provavelmente Ali não teria um Oomps No meio daquelas Coach de antes Talvez aquelas Oomps Não tenham feito Tanto A diferença Do round Né Mas Olha que a CZ Da Rê Vai dando bastante trabalho Ali pra cima Da Lê Faz o abate Meia segundo jogador Aqui A PAK Faz o abate De volta Trazendo o abate Pra cima Ali Da Smiley São tantas Sílabas Né Rê Pa Dê Lê Dá pra até fazer Uma música Né O Lepre Quer tentar Depois Fazendo a pesca Pra cima Da Ana E agora Sobrando Natchinha E Freak Pra tentar Fazer o avanço Tentando buscar o abate Mas ali por cima Pode aparecer A PAK Tava trocando Pra granada Acabou sendo abatida Pela Freak E a Band Vai tomando a pressão Ali na parte Da arreia Mas sim Fez a pesca Pra cima De uma Mas rola Aqui a troca Imediata Da Freak Chegando a Volotov Pro bomb site Não tem oportunidade De plantar Agora Agora vai Esse momento Pode dar de cara Ali com a Mist Daquela estreifada Ganhando informação Joga A HE Em direção A parte Da biblioteca E a Freak Vai plantar Escondida E tentar Jogar Esse 1x2 A sincronia Da equipe Da number 6 A Freak Vem pra cima Enquanto tem Aqui a Mist Perdeu a visão Momentânea Agora sim Ambas Vão fazendo Um avanço Lentamente Calculado Pra tentar Encontrar Essa jogadora Agora sim Rolou A primeira Aqui A Freak Se esconde E vai levar A segunda Olha o Clutch Pintando na tela Ponto pra equipe Da TKT 2x2 Fecha o round Com Clutch E um 4k O cap Então Round Muito bem jogado Pela Freak Que conseguiu Essas 4 eliminações E garantindo Então um round Que tava bem encardido Pra equipe Da TKT Agora Eco total Pro number 6 Mas A Band Já puxou Uma scout Ali Uma pistolinha Pela pá Umas compras Que eu continuo Criticando Porque dinheiro Que lá na frente Vai fazer falta Naquela cache A Band Custou Pra ter uma Comada AP Com todas as granadas De CT Foi ter só Anote E fez muita falta Exato Vamos ver agora Nesse round Já fez as pistolinhas E olha o latinho Acaba tomando Bastante dano Na jogadora Ali do Kogu Que era a He Enquanto tem aqui Ah, Smiley Ah, buscar uma bat Nossa senhora Tomou o HS Ainda Acaba perdendo Bastante Bastante HP Enquanto a Lê Vai fazer uma aproximação Tem Agora ainda A jogadora Da parte do cemitério A pá vai dando combate Fica exposta E acaba E acaba sendo abatida A batida Mas a situação Ainda É controlada Por parte da equipe Da TKT Essa grá vai finalizando A 10 Sobra tudo nas mãos Da Band Scout Em mãos Esse round Não vai encontrando A equipe Da Númer 6 Tem jogadores Lesionados Que poderiam ser abatidas Mas a situação É que a bala Realmente Não encaixou Na jogadora Certa É E sobre a compra Que eu critico muito Cap É que Uma Scout Sozinha No meio de 3 USP E uma P150 Ela não vai fazer Grande diferença Para o valor do investimento É muito difícil Um jogador de Scout Agora ela pode até Dar um upgrade Para sacar Mas eu não vou perdendo Ela de qualquer forma Então uma Scout No meio de várias pistolas A mesma coisa Uma pessoa comprar Uma Desert Eagle No meio de 4 USPs É um investimento Totalmente necessário E muito individualista Porque tu pensa No teu kill E tentar buscar Uma terminação Mas é difícil Tu conseguir reverter Um round Então acaba Complicando A tua situação Econômica Desnecessariamente Aquele valor Da Scout Da Band Agora podia ser Um K2 Um Kit Uma Smoke Com a Molotov Que faltou para ela Então isso aí Que esses detalhes Que às vezes Faltam um pouquinho E acaba dificultando A vida do Number 6 Na Cast foi assim também Essas compras A gente já até questionou Duas vezes As compras Da equipe do Number 6 Evidente que isso é Um ponto de vista Você não pode falar Não Eu posso resolver O round de Scout Matar 5 Lógico que pode É um ponto de vista Tradicional E você acaba Não conseguindo Transformar isso Em vantagem Sempre Vamos ver agora Esse round Já foram Duas jogadoras A batidas Por parte da equipe Da Number 6 A Rê agora Tentou trazer de volta E trouxe de volta Melas palitas Engaixa na lojinha Também Que isso Encarnou ali Um FMX Da vida E a Rê Vai fechar o round Para cima da Lê E o ponto Vai para a equipe Da Number 6 3x3 É excelente Round da Rê Não é Rê Porque tu falou 3x Rê agora Eu Mas Foi um pouco De sorte Também Ela deu um recuo Spray na primeira A segunda Entrou Alinhou Ela levou duas Aí a terceira Foi no palácio Ela conseguiu manter A tranquilidade do spray E aí depois Só finalizou o round E claro A gente fala isso Nossa palavra não é lei Às vezes A gente fala Ela vai lá A pessoa vai lá E faz um 5x4 3x3 E ganhou um round Mas A gente tem Críticas assim Assim como o Bida Que fala Que não é bom Comprar scout No segundo round Contra armado Isso aí São pontos de vista Claro Então sim A gente explica Com argumentos Exatamente Você falou Que são de utilitários Que pode fazer falta Numa reta final Pode determinar Exatamente a perda De um round A falta De esse kit defuse A Misty foi pega Aí no meio Da smoke Pela Ana Aquele machote Também aqui A parra avançando A batida E o round Vai ficando caótico Pra equipe Da number 6 Já faz o abate Ali pra cima da Freak Tentar a passagem Pelo Nip Foi eliminada A Lê Tá na marcação Aqui da movimentação Tá até E a Bahia caindo Sobrando tudo Nas mãos agora Da Bundy E a Bundy Agora vai ter a missão De guardar Com uma jogadora Nas costas Né Esse áudio vai se tornando Um pesadelo Pra equipe Da number 6 Realmente muito difícil A situação aí Da bandida Enquanto vai se movimentando Pode ser pega de costas De lado agora Mas não Consegue escapar Aletei a informação Que a jogadora Tava aqui Pelo Nip Agora sim Ela vai encontrando A bala pra cima Da Ana Aperta o passo Dos jogadores Da equipe Da TKT Não quer deixar Sobrar esse armamento Da Bundy É muito perigosa Mas vai escapando No momento E o quarto ponto Confirmado Da equipe Da TKT Né Estão conseguindo Trabalhar Na base Dos Pix Mas infusão Da equipe Da number 6 Está procurando Esses confrontos Mesmo Eu tive essa sensação Que nesse round Algumas jogadoras Avançaram E se deram mal É O início de round No number 6 Foi muito ruim Os avanços Acabaram sendo punidos E ficou muito aberto Pra TKT Fazer esse domínio Do 1-7 da A Realizar o plant E confirmar o round Ali na região da B Ou você domina a banana E fica com aquele controle De espaço Ou você entrega completamente Ficar ali Tentando trocar tiro E o dominar a banana Não é ficar com a mira parada Não sei que seja um WP Claro Mas ficar com Molotov Smokes Hes Aquele domínio padrão Inicial Tem que existir Pelo menos Pra fazer com que A equipe adversária Gaste granadas Pra tentar um redomínio Mesmo que não tenha Ninguém ali Vai dar Quando tu domina ali Pelo menos Faz umas granadas Põe aquela pulga Atrás da orelha Dos terroristas Aí vão Duas jogadoras Vão experimentar Esse domínio Do bomb 7 da B Onde tem um stack Das jogadoras Da equipe Da number 6 Porém São 4 USPs E uma WP Na Band Arma guardada Do round passado 1-20 Restante round Onde a Le Vem se aproximando Tentando Aí Quem sabe Buscar o domínio Esse bomb 7 da B Mas mal ela sabe Que isso aí É uma trap E o bomb 7 da A De armamento Tem aí Uma K47 Na minha opinião O retake Seria muito difícil A Band mais a frente Acaba perdendo Sua round A Misty cai Com a K47 Também Agora sobra apenas Azul Mas a D Deu conta De fazer o abate Pega a WP A Ana pode ser pressionada Vai encontrando E vai fazendo abate Agora ficando apenas Duas jogadoras Deixando um round Bem mais caro Pode coletar A K47 No meio Também a D E aí seria um bom round De guardar A equipe da Númer 6 São 3 armas E aí vale a pena Muito, muito, muito Ponto pra equipe A TKT 5x3 Passa a régua Muito, 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 muito Muito, muito, muito Ah tá Então valeu muito, muito Porque elas não gastaram nada Apenas uspos Ainda conseguiram recuperar A WP da Band Então aí Pro custo Que teve o round Pra TKT Foi muito alto Conseguiram o round Beleza Mas perderam 3 A K47 E armaram Completamente Praticamente A Númer 6 Então vamos ver agora Com o armamento completo A Band Com a da P Capacete Colete Todas as granadas A Mist Também todas as granadas A Deca Com todas as granadas Então é importante Pra um possível retake E também Pra domínio de espaço Aqui na banana Principalmente Já chegaram a fazer Mula o Tove Árvore Então No melhor controle A jogadora da banana Já se Estou Pra fazer o domínio Vamos ver agora A postura Da Númer 6 O maior problema É que Nesse domínio No Bombo Sight d'água Tá sempre perdendo Os jogadores A equipe da Númer 6 Vem optando Por dar confrontos É exatamente isso Que a equipe da TKT Vem procurando Procurando aí Consegue um abate Pra cima da Rê E acaba Sem a opção De troca E quando você vai Tomando a pressão A Pá faz um abate Rola a troca E a Smiley E a Smiley Consegue fazer o abate Pra cima da Pá Bora Ficou presa Aqui a câmera Deixa eu voltar aqui Na Smiley A Mish tem aí A posição bem próxima E acaba sendo punida A equipe da Númer 6 Vai perdendo aí Os confrontos No Bombo Sight d'água Mais uma vez A dupla da B Forçada A trabalhar No retake E é um 3x2 Ainda O jogador O jogador é nas costas Exatamente aqui da 10 Mas até tá bem atenta E a possibilidade Da Ana Apareceu A Ana consegue Ainda fazer esse abate E agora sobra a bandida Contra 3 jogadoras Seria um cenário De 3x2 Pra fazer o retake Ali Se a D Conseguisse Buscar esse abate Mas Mais um round Pra conta A equipe da TKT 6x3 no placar Coloca mais um na conta O banco vai crescendo Não Mentira Mentir feio Não vai crescendo não Vamos guiar a bandida Se ela consegue guardar Isso é importante E é eliminada Então Agora Mais um ponto Pra equipe da TKT E A equipe da TKT É colocada É colocada novamente Num eco aqui Granadas compradas Vamos tentar de repente Uma H.E. por cima Da moneta B Seria importante 4 H.E.s ali Pegar uma eliminação Mas vamos ver O que elas trazem 5 H.E.s Vai dar no meio Ali Vamos ver Quem é que vai voar Vamos ver É sempre interessante Uma Duas Três Quatro Acertos Zero Infelizmente não deu certo As H.E.s da equipe da Númer 6 Caíram todos Estava esperto A equipe da TKT Enquanto a isso Tem a H.E. avançando A D.E. também está avançando Ali pelo meio Vai isso Causando aí Um certo desconforto Na equipe da TKT Que vai avançando em direção Aqui é os apartamentos Aqui a Naxinha Tomou um H.E.s Mas consegue se recuperar Porque ela vai te gerar a P A Smiley agora Vai deixando essa H.E. A H.E. foi ótima Capturou dois Pokémons por ali E agora a Mish É a última esperança Não viu a Mish Viu? Está marotada Mas eliminada E o ponto Vai para a equipe da TKT 7x3 do placar É 7x3 Agora a TKT Já se aproxima Da vitória do Ralf Aquela simbólica vitória Enquanto a N6 Traz um setup De duas APs Que costuma dar certo Nessa equipe A Misty e a Bundy São duas boas APs Conseguem fazer eliminações A Bundy tem mais impacto É claro A da AP A main A upper do time Mas vamos ver Se vai ser eficiente Agora A Naxinha está de A da AP também Já cravou no meio E quase pegou ali A passagem Conseguiu Buscar a Bundy E agora sim Acabar tomando Ali da Freak Pelo meio falso E perde mais uma vez A primeira eliminação Esse mapa tem se tornado Um mapa que Realmente eu não tenho Uma certeza De um lado favorável Eu acho que A Inferno Antiga Era muito CT Esse mapa aqui Com essa reformulação Equilibrou um pouco as coisas Acho que depende muito De como a equipe trabalha Evidentemente Mas Ultimamente eu tenho A sensação Ou falta de sensação Que pode ser Realmente um mapa Que se tenha se tornado Com tendências TR A página acaba sendo abatida Tem a de uma Da areia Vai ser eliminada também Mais um round Que vai ficar Aí pra equipe da TKT Mas guardar De novo Correu a Misty Vai ser na Heroic A Heroic A Heroic Tá num 3x3 Esse cara corre pra guardar E o ponto Vai pra equipe da TKT 8x3 no placar É um belo ponto Mantendo as 5 armas É importante Mais uma vez Mas o banco delas Tá mais consolidado Tirando ali A Lê Tem 1.4 O restante Isso que ela vai ganhar Agora o bônus Que vai ficar com 5k Então o restante Tá com muito dinheiro Praticamente uns 2x3 Rounds seguidos Se elas perderem Vão garantir armamentos E a Lê Que já tem pouco dinheiro Mais uma vez É punida Ela é que tem mais mortes 8x3 Então por isso Que ela tá com esse dinheiro A menor que as companheiras E Tu tinha falado Sobre a tendência Do lado do mapa Costumo ver Bons TRs Nas equipes profissionais Inclusive A SK Fez um Um TR excelente No último campeonato E acabou sendo Tomou o comeback De CT Contra a Liquid Se não me engano Não tenho certeza Contra quem foi O último mapa Que ele me não é Foi contra quem Agora na IEM Katowice Contra a Liquid Foi Liquid Não tenho certeza Aí quando tava rolando A IEM Aí eu não acompanhei Na íntegra A gente tava acompanhando Mais os resultados Mesmo Contra a C9 Contra a C9 Acabei não assistindo Se eu não me engano Eles fizeram 14x1 ou 13x2 de TR E não conseguiram fechar a partida de CT É C9 O chat já disse E eu falei Eu falei que não sei Então Eles perderam pra Liquid Também Mas não no jogo Que eliminava Vamos ver aqui a Mist Fazendo abertura Lá pelo bomb site da B Enquanto a Rê Enquanto a Rê Vai aguardando Pintou na tela Já foi a batida A Smiley Imediatamente Enquanto a Dé Vai tentando dar o combate Tem a Ana E a Lê Ambas Avançando pra cima E olha Vixe acabou Perdendo o disparo Saiu correndo Com a faca na mão Pra passar pra cima da Lê Mas antes disso A Dé Já corri de tudo E sobra tudo em mãos A Freak Face round Caixa a bala Aqui no número 6 E agora é um 5x1 A Freak Vai tentando ainda Buscar Caiu no bomb site da B E agora vai chamando Também o backup Chegou pelas costas Tá pinçada aí Na entrada desse bomb site 20 segundos Até que alguém Acerte o disparo nela Vai carrer Com certa dificuldade A Freak faz a bate E quem vinga por último É a Bundy O ponto vai pra equipe Da número 6 8x4 É um bom round agora Da número 6 Se não fosse essa última eliminação Por parte da Freak Seria um excelente round Porque ficaria 5 armas Em posse ainda Da equipe da número 6 Então tem que ser refeita Uma compra Mas Ainda ficando Uma situação delicada Financeira A número 6 Se perder Vai ter que forçar Fazer um eco Alguma coisa do tipo Porque Olha só O banco Quem mais tem É uma jogadora Com 2.5 E agora brigando Por espaço na banana Aqui O início de round Tá Isso aí Até conseguiu A bate pra cima da Lê Tenta trazer de volta Aqui a Ana Pô Tov Bem efetuada Por parte da equipe Da número 6 Forçou a Lê Fazer o avanço Estão se acertando Cada hora É uma pescada E olha Contrário A Anaxinha Deu mole Apareceu ali No gap Da smoke Foi abatida Tem a Freak Boa posição A Bang Também foi excelente Para o par Da equipe Da TKT E agora E agora Vem fazendo avanço Vem fazendo barulho A Freak Tá numa propulsão Pra punir A primeira Faz o baixo Pra cima Da definta Aparece pra cima Da Misty Mas a Misty Não fez o avanço Fez o recuo Agora vai dando pista E o ponto Vai ficando Pra equipe Da TKT O nono ponto No placar 9x4 A boa metade Terrorista Da equipe Da TKT E o pior cenário Possível Pra nº6 É mais um reset econômico Elas vencem o round Mas logo em seguida Toma um reset econômico E a situação financeira Vai toda por água abaixo Agora a Misty Manteve o seu WP A Dea tem dinheiro A Banty tem um pouquinho De dinheiro Mas a Rê E a Pá Estão muito quebradas Então esse 9x4 Elas tem que pensar Se elas vão tentar Postar tudo no último round Fazer um eco agora Ou a Force 2 E vamos que vamos Tentar um 9x6 Porque tá complicado demais A situação O CT não encaixou Já tentaram agressivar Já tentaram recuar E de qualquer forma A TKT vai lá E consegue romper A defesa da equipe Da nº6 E vencer o round Agora vamos ver Como é que a nº6 Vai se sair de TR Realmente Porque a gente tem Dois rounds pela frente Mas vamos ver depois Acho que o 9x6 Seria um sonho Pra equipe da nº6 Lembrando a situação Econômica atual A Rê tem 2x600 1x400 na Pá 3x200 na D E a Band com 2x500 Uma WP guardada na Misty Mas é uma situação Bem ingrata Pelo mapa Descorda delas mesmas Venceram o Faka Começaram a CT E acabaram tomando Esse placar Que pode aumentar A TKT tem um avanço No bomba Sete da A Muito sólido E a equipe da nº6 Com Isso ainda oferece Esses confrontos Por parte do tapete Tem aí Também na entrada Maus posicionamentos Essa equipe da nº6 Não vem conseguindo Segurar a TKT Que vem fazendo Um bom lado O TR Destaque é a Smiley Com 14 abates Na Mirage Ela não foi muito bem Mas aí Mostrando aí O seu potencial Nesse lado da Inferno Vamos ver agora Dois segundos Para ser despausado Na partida A opção da equipe Da nº6 Foi fazer aí Uma meia compra P50 em mãos De algumas jogadoras Mas uma desce Tirou nas mãos Da Depp Vai ter que fazer Um excelente round Plus Alguma Uma combinação Uma má atuação Da equipe da TKT Vamos ver esse round É um round Que vale bastante Na minha opinião De um 9x6 Para um 11x4 Eu acho que É muita diferença É, ainda mais Que elas vão para a TR Não sei se elas Consideram o lado melhor Porque Para elas terem escolhido Começar de CT Acredito que Elas considerem Pelo menos o CT Ou mais forte Ou que seja O lado mais fácil Mas às vezes Preferem começar Do lado mais fraco Não sei Vai de cada um Mas acredito que Um 11x4 Ficaria inevitável A derrota Para pelo menos Neste mapa Teríamos sim Um terceiro mapa Terceiro mapa aqui Se necessário Vai ser a Cobblestone Mapa que A equipe Da NUMBER6 Já atuou Perdeu Para Malvinas E a equipe Da TKT atuou E ganhou Da Team One Red Ambos 16x14 Vamos ver agora Se entrar nesse Bomb 7 AP Vai fazer a abertura A Bunch Está aqui por cima E o BTT consegue o primeiro abate E acaba caindo Tenta se movimentar Levou a segunda E olha só Esse 4x3 Vem chegando Aqui a Lê Para tentar buscar o combate Todo mundo mirando nela Agora sim A DEC consegue E num TK O TK Que finaliza a Bunch Enquanto a Mist E a WP Não conseguiu fazer Absolutamente nada Para derrubar Ali a Freak Mas vai passar na mira Agora Da Smiley Que não consegue Encaixar a bala Logo de primeira Mas tem a jogadora Na mira Lê e Smiley Vão ficar Agora na contenção Enquanto a Palma Vai fazendo o avanço O PC50 em mão Sem o QG Fuse Sem nenhuma granada E vai ser finalizada Pela Smiley Ponto Para a equipe da TKT 10x4 É E agora A number 6 Fica na obrigação De esse round Para diminuir um pouco Essa vantagem Logo na virada Que nem aquele placar Que o time está perdendo De 3x0 No primeiro tempo E seria o ideal Fazer um golzinho Já no primeiro tempo Para não voltar Para o segundo tempo Tão mal Das pernas Então É muito difícil Buscar Um resultado Tão Adverso Como um 11x4 10x5 Com certeza Continua sendo difícil Mas O pistolzinho Ali já encosta Fica num 10x8 Então vamos Ver se a number 6 Vai ter força Para conseguir Marcar mais um pontinho De CT E depois de TR Tentar melhorar Bastante o retrospecto Que está complicado Só perguntando Por que Que a gente não faz As lives Igual a Liga Pro No meio da semana Eu acho que É uma situação Que divide Meio a meio Tem gente Que trabalha A noite Tem gente Que estuda A noite E também A preferência É pelo maior Campeonato Organizado Pela Gamers Club Tem que lembrar Que essas jogadoras De CS Dificilmente Elas sejam profissionais Para ter essa disponibilidade A gente até tem A gente até tem aí A equipe da VivoCage Que acredito que As 5 só joguem Ninguém trabalha Mas elas são profissionais Elas estão Um nível um pouco acima Assim de Das demais Estrutura Acho complicado É a estrutura Exatamente Óbvio agora Essa entrada Da equipe Da TKT 10x4 A Mish no meio Do nada Acaba sendo abatida Ali pela Freak E agora vai rolar Essa entrada Tem aqui a Pá Dentro do Bomb Site Tem uma jogadora Também aqui no meio Do nada Que é exatamente A gente até Mas aqui a Pá Surpreende Leva a Freak Acaba sendo derrubada Até E a Pá Ainda sobrevive No Bomb Site Partiu para cima Para tentar trazer de volta Agora é um 3x2 Vai tentando ver a tempo E ganha muito tempo Acerta na cheira Derruba essa E a Pá Faz milagre Aqui com uma fama E uma USP E um ponto Vai para a equipe Da Númer 6 10x5 no placar Que jogada da Pá Não pelas 4 kills Que ela trouxe no round Mas esse final Com as duas eliminações Ganhando tempo A equipe Dando tempo Das jogadoras Da sua equipe Chegar para Fazer essa Esse Esse Back Comeback Para cima dela Foi excelente A movimentação Usou bem as caixas Do Bomb Conseguiu depois As duas eliminações Com a USP Que é um pouco inferior A qualquer outra arma Que ela tinha Possibilidade de usar E jogou muito bem Muito bem jogado Pela Pá Realmente Destaque Junto com a Band Da TKT É isso Então bora para o jogo Isso da segunda metade Deixa eu trocar aqui A bolinha As bolinhas me tiram Do sério E agora sim Estamos com as bolinhas Em ordem E a number 5 Vai começar Fazendo esse rush E-mail Chegando a bug Aqui por cima Da Misty Para tentar estourar A partir do Nip Vai recuando A jogadora Da equipe Da TKT Mas não deu tempo Acaba sendo abatida E na passagem Ali a Deve Tomou a balança Da Ana Chegou aqui a Freak Para tentar a trocação Da areia Os jogadores vão Descivando Essa posição A Misty Acaba sendo derrubada A Pá faz a vingança Na sequência Vai tentando Dar o dano Ali na Ana Deixa com 11 de HP Mas não consegue A finalização A Nashinha apareceu Para dar o cover Mas tem já A Pá cravada Aqui para cima da Ana Vai buscar esse abate E agora Sobra tudo nas mãos Da Nashinha Que vai tomar pressão É um 3x1 Situação complicada O KC Fuse ficou Para trás Um peso de 50 em mãos Por parte da Nashinha Volta aqui Para esse bomb 7 Da A Abanditar Abou a posição Abriu E fechou o round Para a equipe Da Númer 6 10x6 O placar Vence o pistol Na segunda metade É excelente Para a Númer 6 Essa vitória do pistol Porque Elas precisam Se recuperar o quanto antes Lógico Não deixar A equipe da TKT Se disparar tanto No placar O 10x5 Já é um placar Um pouco complicado De correr atrás Mas Vamos ver agora Se elas conseguem Então encostar Logo nesse pistol Já chegando Num 10x8 E dependendo Do que for o primeiro armado 0x0 praticamente Vamos ver agora 3 Mach 10 Uma UMP Complicado Trabalhar com Esse tipo de armamento Contra o capacete Vamos ver Tomando pressão Aqui a Smiley Acaba sendo a batida Pela Band Os jogadores vão contornando Mais uma vez Esse bomb site Chegou a briga E derrubou Aí a Band Mas Já acaba sendo trocada Imediatamente A Misty Continua na contenção Aqui ela vai aparecendo A batida Logo na sequência E tem ainda Lema notada Deram cobertura Mas tarde demais Tomou bastante dano Mas a Ana É a última esperança Chegando ali pelo arco E é ela Contra quatro jogadoras Vamos ver se a Ana Consegue trazer de volta É aqui fazendo avanço Vai procurando Chega aqui A Bang da Misty E é um tiro fatal Também O ponto Vai pra equipe Da number six Consegue retomar Aí a posição Na partida Agora deixando Um 10x7 Vem o round bônus Lepra Provavelmente um 10x8 É O cenário ideal Então pra number six Pra tentar se recuperar Nessa partida É o 10x8 Porque agora Com essas usps aí Praticamente A Anaxinha comprou Uma smoke só De repente Não sei o que ela pensou Mas Voltando Essas Mac10s agora Elas vão fazer diferença Elas Rush com elas Todo mundo pela MF Acelerando Primeiro que vão acertar Ah A Anaxinha só fez uma smoke Pro meio ali Elas furaram a smoke Aqui Estão nem aí Vão tentar com o meio de Mac10 Vocês sabem que tá todo mundo De eco E foi realizar o plant Sem nenhuma dificuldade O que que é Depois é partir aí Pra fazer as kills Importante pra essas Mac10 Se pagarem Conseguir aí um capital Pra depois Virem os armados 10x7 no placar Pode diminuir a distância A equipe da number six É o mapa de escolha delas E agora ficando Esse 5x5 Vem aqui Tá bem próximo A band está escondida Na parte do Da biblioteca E ela tá pronto aí Pra fazer o avanço São todo mundo aí São todos jogadores Da equipe da TKT Ali pela base Vem aqui a band Encontrou Encontrou a primeira Isso aí Apenas um bait Pra ela sair ali fora E acaba sendo eliminada Vem pra contornar Mas incrivelmente A equipe da number six Não vai atrás Então zero kills Nesse round Ponto pra equipe da number six Esses três VX10 Vão aí Ficar pro próximo round É Mas a decisão da TKT É muito boa Cap Porque Tu acaba não entregando dinheiro Porque tem três Jogadores Jogadoras com Submachines guns O que pode acontecer Elas fazerem ali 1500 dólares 1500 não São 600 que eles ganham Então 3k Elas evitaram de dar Pra equipe da number six Isso aí Pode fazer muita diferença Como A mesma forma Que o desperdício Dessas Mach 10 Podem fazer diferença Depois Esse dinheiro Que elas deixaram De coletar Pode fazer diferença Também Cada detalhe Na situação financeira Pode ser uma granada Uma smoke Uma flash Uma P250 Qualquer coisa Que possa trazer Mais poder de fogo Ou mais utilitários Pra A equipe adversária Trabalhar E poucos utilitários Na mist Já Uma molotov Apenas pra trabalhar O restante Do round Esse round Que traz aí A Ana Com uma fama Mas puxando Um pouco mais De utilitário Mas a ausência De capacete Em 3 jogadores Torna Essa galinha O letal Como acontece Pra cima Da lastinha A Ana Já vem aqui Pra básica Então vai encaixando A bala Pra cima Da mist Deixa a mist Ali com 30 De HP Enquanto a rei Vai fazendo O lurker Chegando pelas costas Já nota A movimentação Voltou Voltou A freak Mas toma A bala Aqui De up Acabar falecendo Com um disparo Apenas E tem a death Pra buscar o bate Pra cima Da Ana Começa a desandar Um round Pra equipe Da TKT O primeiro armado Vai indo Água abaixo E agora Esse 4x2 Pra tentar Trazer de volta Lê E Smiley A Lê Surpreendida Mas levou A mist A mist Estava lesionada A Lê Fica com pouco HP Até abre Em direção A ela E também Acaba caindo A Smiley O ponto Vai pra equipe Da Númer 6 10 a 9 E vence O primeiro armado É Muito importante Essa recuperação Da Númer 6 Logo cedo Já bota A TKT Em outra estação De Eco Que pedem pause Próximo round Elas vão ganhar O Lost Bônus Máximo 3.4 Então Podem gastar E ficar pelo menos Com uns 2.000 Cada uma A não ser Que queira Puxar uma DAP Então seria interessante Com uns 3.000 Mas cada uma Pode comprar Uma pistolinha Um coletinho Pra tentar Trazer um dano Econômico Por cima Da Númer 6 Com certeza A armado Terá no round Seguinte Mas o que falta Pra TKT É domínio de mapa Que estão deixando Muita vontade E a Númer 6 Claro Foi um armado Apenas nesse ponto Que elas fizeram isso Mas a gente já viu A postura da TKT Não foi nada interessante Precisa ter um confronto Naquela banana Brigar por aquele espaço Não digo de tentar Ganhar o round Tentar matar todo mundo Mas pelo menos Molotovs, Hes, Smokes Sendo utilizados Para não ficar Deixando tudo Pra ser gasto Na hora de segurar Um rush Daí tu compra 1.000, 1.200 dólares Em Smoke, Flash, Hes, Smoke E tu morri com Tudo no bolso Não adianta Tem que tentar Fazer pelo menos Primeiro contato Lá na frente Com essas granadas Tentar retardar A equipe adversária Um pouco Ou desar Tentar de repente Até uma kill Ou forçar Uma movimentação Porque tu domina A banana Deixa a smoke Lá na frente Dificilmente Eles vão querer Furar essa smoke Ou eles demoram Um pouco mais de tempo Pelo menos Pra dominar a banana Porque vão ter que Gastar recursos Também Flash, Smoke Molotov Pra tirar O jogador da árvore Ou do carro Posições que poderia Ter sido utilizadas Após um domínio É isso Lá é pra Dupla de Ricardões Aquele Ricardão Assim que eu conheço Ricardão embaçado Ricardão É só pro round Um minuto e quinze Restantes de round A equipe da number six Vem lentamente Isso é onde Que a equipe da TKT Investe apenas Numa meia compra São quatro coletes Apenas na tia Não tinha dinheiro Fez a compra De uma five seven O resto aí Com colete pistolinhas Pra abordar Dessa vez Sem muita velocidade Vai trabalhando A cautela A equipe da number six Deixando o tempo Passar com um minuto Restante Agora sim Começa a se juntar Pra tentar fazer O que deu muito certo Até agora O que é assim Go, go, go Vamos ver Eu acho que eu sei O que é Vamos ver aí Entrada da equipe da number six Chegando aqui a molotov E vai rolar essa entrada Não prestar atenção A freak consegue Um abate Cai aí no fogo Cruzado Da equipe da TKT E o desastre Acontece Ricardo Lepra É isso TKT vence Na armadilha No bomb site E a equipe da number six Não fez nada É, a equipe da number six Acabou sendo punida Três jogadores Foram Coletaram as armas E então A TKT Tem uma sobrevida Nessa recuperação Da number six Iam empatar a partida E acabam Então saindo melhor Aí a TKT Não deixa elas Encontrarem o placar Mas Cap Faltou um pouco Ali de Procurar a informação A number six Buscar Usar mais essas granadas Tentar Ver onde está o edge Olha o triple six Olha aqui a nachinha Que que faz Meu Deus São quatro abates E agora pra coroar Ela vem pra buscar o ace Mas o ace Não acontece Mas que lance Da nachinha Tava mal no jogo Mas agora Resolveu A parada Pra equipe Da TKT 12 a 9 No placar Coloca a equipe No number six No round econômico Lepra Que que foi aquilo Galera Só clipa isso aí Por favor Porque isso aí Foi muito lindo Quando tiver Mas não tem nem o que falar É que nem cair um piano Na cabeça de alguém Andando na rua O triple kill É uma jogada De muita sorte Mas não dá pra tirar Os méritos Do avanço Ali Porque foi justamente Que que eu falei A nachinha ganhando espaço No mapa Ganhando a banana Ali pra equipe Dela Era tentativa A eliminação Tripla Foi consequência Mas com certeza É um tiro de sorte E a nachinha Tem méritos É isso aí É o lance De rara felicidade Eu quando consegui Um de dois jogadores Já fiquei sorrindo Até outro dia Né Lepra Você faz o espeto duplo Você já fica Eu fiz uma vez Um triple kill E nunca mais Então Isso aí é É realmente difícil De acontecer Você tem que pedir Pros adversários Alinharem também Aquelas fragmove Tudo combinado Sabe É isso mesmo Todo mundo alinha A meio Que eu vou Dar um disparo Só Eu vou flechar Ah então Ah Acontece isso Aí o cara erra Na movimentação Sai fora Desalinha Tá vendo Saiu gravado Duas mil vezes Pros caras acertarem A movimentação Vamos ver A última esperança Nesse round É na mist Mas acaba sendo eliminado Pela lei E o ponto Tranquilo Da equipe Da TKT 13 a 9 No placar Mais um round Que a equipe Da number 6 Vai forçar Tudo Né Essa que é Verdade Poucos utilitários Em algumas jogadoras O Rafinha disse no chat Que ele já matou dois Também Mas um Foi do time dele Esse tem Esse tem Você fazer um double kill No seu Mais frequente Né Kef Não Cara Você tá de alpe O cara apareceu Você alinha os dois E mata os dois Perco amigo Ou não perco a kill É lógico Você tem que acertar Enquanto que ele vai Vai rolar A pessoa Pela banana Vai ali alinhando Todo mundo E olha só Aqui A Smaile Alinha Duas jogadoras E faz o bate O spray Mou canta Na tela E mais uma vez A equipe No número 6 Não consegue adentrar Essa parte da banana Vem aqui a Re E também a Freak Vem voltando Já Agora É um setup padrão Vai manter duas jogadoras Nesse bom Precisa chitar B De e Re Pra tentar trazer Passou pulando ali A Ana Mas aí Bora ganhou demais Né Agora chega aqui A Smoke também A Re vai querer Passar pela Smoke Vai encontrando A Smaile Faz o bate Deixando no 3x2 Porém Ambas jogadoras da equipe Númer 6 Lesionadas A Freak Na movimentação Vai ter a Molotov A Molotov foi boa A Re vem tentando Buscar a passagem Pra base CT Pode encontrar ali A Lê também Vai agora Marotando a Smoke Pode encontrar a Naxinha Encontrou Mas aí A pistola da Naxinha Vence a Re E o A Deve tá ainda Ali no bombsite Então fez o plant E o ponto pra equipe Da TKT 14 e 9 no placar É Cap Ali no primeiro round armado Eu critiquei Que a TKT Não tinha feito Domínio de espaço Não tinha feito Domínio da banana E nos outros Dois armados Que tiveram A Naxinha Faz aquele avanço Faz o triple kill E agora Nesse round Mais uma vez Elas fazem o avanço Pegam o controle Da banana 3 kills Início do round Ali trocadas Por elas Trocadas não Porque ficaram Todas vivas E depois Tiveram um pouco De dificuldade Mas nada Nada que saísse do controle Agora mais uma vez A TKT vai deslanchar E vai deslanchar e fechar Esse segundo mapa E levaremos Para o terceiro decisivo Equipe da Númer 6 Venceu o primeiro mapa 14 escolha Escolha da equipe Da equipe da Númer 6 Vem dando A equipe da Númer 6 E a pá Vence A smile Consegue buscar Esse abate 4x3 E agora Essa boa Faz boa Faz muito boa A Bang aí Consegue Cegar inteiro O time da Númer 6 A pá ainda Consegue escapar Tem aí o confronto Com a Ana Enquanto a Ana Vai deixando Essa Bang Tentando escapar Aí dos disparos Vamos ver aqui A pá É complicado A estação dela Tem 35 segundos Mas a posição Aí de entrada É muito difícil Vai cair no cruzado Aí entre areia E cemitério Primeiro a aparecer Deve ser a Lê Ali por cima Olha o timing Tá em favorecer ela Mas a segunda passagem Deve ser mais difícil Agora se apareceu Na tela Tentando encaixar A bola aí De Galil Ganha tempo 15 segundos Agora Encaixa a bola Pra cima da Lê Tem a Freak Que tá ali Na parte da areia E 10 segundos No relógio Já desiste do round A pá Não vai conseguir Trazer de volta E o ponto Vai pra equipe Da TKT O 15º São 6 match points Pra fechar Esse segundo mapa É agora A TKT Constrói uma vantagem Considerável 6 pontos Pela frente E contando então Que a number 6 Tá com o dinheiro Muito Muito abaixo Pra fazer uma compra Interessante Mais uma vez A Bunch Puxa uma scout Duas galil Uma K sem granadas E uma K com uma Smoke e uma flash Então A equipe da number 6 Tá numa situação Muito delicada Pra Esses 6 pontos Vai ser bem difícil Mas Ela assinou Num bom ritmo Os 4 primeiros pontos Só que depois Disso aí A vaca Desandou De verdade E agora Match point Vamos lá Vamos ver se A Nashinha Consegue fazer Uma coisa Aqui na banana São duas alves A Nashinha Conseguiu Ser pescada Conseguiu Ser pescada Ali Pela Bunch E aqui Tem a pá Vai tentando Enquanto a trocação Vai rolando Pelo mapa Perdão Eu tinha tirado Aqui a auto direct E ficou cravada A Nashinha Cometeu o mesmo erro Dois São uns seguidos Que é Ela toma o tag E fica no carro Contra uma scout Que tem uma movimentação Muito maior Consegue atirar Andando Estrefando Então Foi punido Duas vezes Da mesma forma É isso E vem chegando A equipe da number 6 Contornando Aqui a parte E tem Por aqui A spoiler Pra punir a terceira Agora sim A zeda de vez O pé do frango Era um 4x3 A equipe Da number 6 Optou por comer A smoke E acabou Dando ruim Vamos ver aqui A D Última esperança Tem a smile Ali na parte do nip Ela vai passar agora Vai fazer a abertura Mas a smile Tá com o meio O corpo pra fora Já avista E vai perder A posse da C4 A equipe Da TKT Vamos ver O que a D Ainda arruma Se movimenta A jogadora Tá ali pelo arco Exatamente Ali a Brick Que vai buscar A última bate E vamos Para o terceiro Mapa Entre number 6 E TKT Lepra É Vamos pro terceiro Mapa Pegado o jogo Começou bem A number 6 Depois deu uma Na verdade Perdeu um eco Que acabou Desestabilizando De TR Sim Começou bem E daí A partir De um eco Da equipe Da TKT Ali Depois em seguida Um 3k Um triple Espeto Feito pela Naxinha Desestabilizou Completamente A equipe Da number 6 E agora Vamos pro terceiro Mapa Cobblestone Vamos ver O que que Espera De nós Aqui Cap Esperamos Último mapa Né É verdade E essa Única certeza Né Essa é a única Certeza Que eu tenho Foi 16 a 9 Ou 16 a 11 Foi De 6 a 9 É isso Então é isso Um abraço a todos A gente volta Na sequência Pra transmitir O terceiro E último mapa Dessa grande Final Da Liga Feminina Da Gamers Club Um abraço a todos Já voltamos Na sequência